Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades aqui do canal, ativando as notificações do YouTube. Hoje eu vou fazer a apresentação do pneu da Maxis, a sua série Crossmark. Então, para quem já conhece a marca, marca uma marca americana renomada de pneus para bicicletas, motocicletas e veículos da série de quadriciclos. E aí a gente está aqui com o pneu da linha de mountain bike, um dos modelos mais usados para os amantes de cross country. Esse modelo em especial, ele tem uma grande vantagem em quesito de aderência. Então, para quem está buscando um pneu eficiente, rápido, mas que tem um excelente comportamento na curva, até desculpa, eu engasgo aqui, vai ser essa a opção da série Maxis. Nesse caso, você tem o conjunto de posicionamento lateral maior, se possível a visualização aqui. Por quê? Quando justamente você fazer a sua curva, tanto fechada ou uma curva um pouco mais técnica, o pneu tenha a máxima aderência e resposta na sua pedalada. Na parte central, você tem os rugos padrão da Madassere, focado justamente no quesito de aderência. Então, ele já é um pneu bom para aquele terreno mais agressivo, um terreno que tenha um tipo de terra um pouco mais dura, mais dura ou até mesmo com pequenas pontas de raiz, para quem aí está querendo se aventurar. E além disso também, ele é um pneu com tecnologia completa, assim como todos os outros modelos da Maxis. Então, você tem a versão EXO, que é a proteção da borracha, e você tem a versão tubeless rally, ou seja, ele já é um pneu pronto para conversão tubeless. Lembrando que quando o pneu é pronto para tubeless, você não é obrigado a utilizar o sistema na sua bicicleta. Você pode utilizar a câmara de ar propriamente. O peso da série é de 700 gramas, a medida ele possui para 26, 27,5 e 29. Esse daqui da minha mão, ele é o 29 2.1, e ele possui versão mais larga, tá? Ele tem a 29 2.25, para quem gosta de um pneu com uma largura maior. Produto sob pedido à distribuidora oficial, com envio a todo o Brasil. E se você tiver dúvidas ou quiser saber mais informações sobre o modelo, vou estar à disposição aqui no canal para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.